E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Motovraga, que vai me levar mais uma trilhosa com vocês, isso aqui é pressão, viu papai? Essa trilha tá muito top, mano, vamos embora que é bravo! Dá, dá, ali! Descansar! Tá! Descansar, essa é nova! Você pode descansar no plano, menino! Parar pra descansar! Aqui não, viu filho? Eu nunca fiquei longe dos caras, mano! Agora que eu vou limpar a compra, ó! Bora, menino! Salve o Motovraga! Vai, que ele parou pra descansar! Tá morto! É sério mesmo? É sério! Eu falei, descansar o quê? Descansar no plano! Descansa aqui, ó, quando para! Tô descansando! Apagou aqui a casa de neném, né? Sem fuleiragem de bunda! É! Copiando! Pode brincar, né? Agora John foi safado, viu? Eu me enganei na raiz, e John passou por mim rindo ainda, filha da puta! Agora eu só me enganchei, porque John demorou pra passar! Foi, foi, né? Ah, sim mesmo, pô! Parou, aí eu tive que parar também, né? Se parar, não sobe não, pô! Na raiz, não! Ah, não sei se ele é um piloto com habilidade, né? Olha aí! Olha, meu patrão! Ei, passa uma velha que joga corda, pô! Ei, o guia é na frente, o guia! Eita! É não, pô! O guia é na frente! Tem que levar dois com um! Eu não me enganchei, não! Meio é da misura, pô! É pressão! Porque essas mãos aqui já não dão certo mais, tem que ter outras mãos! Patrão, é atrás de aqui, ó! Não é coisa de ter condição não, o neném tava na minha cola aqui! Bola, bola! É, o neném fez, doido! O neném é gato! É bom demais, pô! É briga pra acelerar aqui dentro! É bom demais! Bora, bora, bora! Espera aí, pô! Deixa agrupar a mão um pouco! Vamos respirar, né? Eu ia botar pra gravar, mas já temos uma queda ali! Queda brava, hein! Caralho! Abreu a frente, ó! Escorregou bem de escorre, ó! Putz! Foi nesse tronco solto, não foi, Vaco? Foi, na frente! Aqui, ó! Nesse tronco aqui, ó! Vou tirar essa porra daí! Poxa! Machucou, boy? Tá, tu tem que ficar, filho! Não, mas deixa eu agarrar aí! Mas solta é pior! É a técnica! É! Mais fresco! Poxa, então, bora andar nas três ruas ali, brincando! Vai dentro, sabe? Vai lá, andar nas três ruas com o sábio! É! Aí o sábio pega a pop lá! É melhor cair! É! Cair bem, viu? É porque a primeira pancada dói mesmo, mas depois cai! A primeira dói, o resto vai, né? E aí, galera? Brincadeira não, ó! Porque o cara dá aqui com a frente... Eu já caí de umas vezes ali! É! Eu já caí de umas vezes ali! É! Eu já caí de umas vezes ali! Sei lá! Quando tá... No cito de chuva... Quando vê... Porra, é engraçado para a ruas ali, cara! Pode puxar o guidinho! É, é puxar de frente, pô! Pode puxar o guidinho! É a técnica! Não precisa queimar a embrague! É só puxar o guidinho! Eita! 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 Primeiramente, vá pular no cu! Eita, pô! Mandando agilizar! Parar a conversa! É, se quiser conversar, vá pra pra trás, sabe? É, é pra WhatsApp, pode WhatsApp! Dá o guai! E voltou, e voltou! Mano, tudo molhado! Dá teste o bagulho! Acelera! Bora, Joe! Nenê! Que foi isso, Nenê? Não para não, Nenê! Tá maluco! Ó! Ó, Ricardo! Caraca, tá escorregado! Oxi! Vai, bota! Jô, Emílio na frente e de um atrás! Ah, meu amigo, a lama! Eita, segura aí, pô! Queira, galera! Oi! É aqui, meu! Aqui tem que vir rápido! Direto, rápido! É, é! Bora! Espera a galera passar, senão não dá tempo não! Bora, Joe! Bota, senão não vai não! Ai! Uuuuuh! Uuuuh! 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 É a pressão aí! Bora! Deixa eu aceitar aí! Vai, né? Vai, 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 mano! Um ranhão! Ah, tudo! Eita, 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 misericórdia Que isso? Engapou! Enganhou! Quando mais Vai embalar melhor Caraca aí Secou foi Vai que é melhor ir lá para trás Caralho Aí sofreu É nóis! Bora! – Não, meu marão! É um sabão, é Ricardo? É, tá, né? Não foi não Tá doido? Ah, caramba, a pedalena enganchou na bota, tu viu? Sabão, viu? Mano, é um sabão E aí pedal, tá tudo em ordem? Tá em ordem? Trabalho pra ninguém aqui não Tô acabado Tá louco Mola É, mola Virou sabão o chão E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma